Vem cá, morena, vem. Vem que eu vou te levar para o paraíso, minha deusa. Andréias, para! Andréias, para! Alguém vai vir a gente aqui. Corregadinha! Andréias, para! Você tá vendo, Andréias? Nós estamos dando muita bandeira. É que eu não resisto a você, morena. Para, olha só, olha só. Tinha muita gente na quadra. Será que alguém veio a gente vir pra casa? Ninguém nem imagina que a gente tá junto. Claro que imagina. Não imagina, não imagina. Como é que você me explica, então, o bilhete que foi parar na mão do Perota, hein? Aposto como foi o senhorito que abriu esse bocão. Eu? De jeito nenhum, Yasmin. Mas nem precisa se preocupar. O Peralta nem ligou pra aquilo. Ele nem acreditou em nada. Não ligou. Não ligou. Não ligou por enquanto, né, Andréias? Mas olha só, presta atenção. Eu não quero estar enganando o Peralta, sabe? Eu tô ficando tensa com esse negócio. E eu acho melhor a gente terminar tudo, tá? É isso. E hoje é a nossa última vez. Acabou? Acabou. Posso pedir uma coisa? Vamos aproveitar, então, a última vez. Só mais um beijinho. Mas é, mas é o último. O último. Não deixei entender o motivo de sua mãe, não entendeu? Claro, Andréias. Mas eu só não entendi por que vocês me esconderam tudo isso. Eu só não queria te deixar preocupada, minha filha. Era só isso. Mas você é minha mãe. Pô, gente. Mamãe é assim mesmo. Só quer o bem da gente. Mesmo quando erra, tá querendo acertar. Não, tudo bem. Isso eu entendi. Só queria entender mais uma coisa, mãe. Por que você tá procurando meus pais biológicos? Porque eu fiquei preocupada, Angelina. Tava pensando no seu futuro. Mas o meu futuro é com você. Minha gente. Olha só. Eu tenho certeza que a Conceição vai sair dessa atinindo. Gente, agora que a gente já tá pertinho da verdade. A gente vai seguir em frente. É? Vai? Vai. Isso vai deixar a senhora menos ansiosa? Com certeza. Ah, foi, Conceição. Agora arrumando um reforço pra nossa missão. E olha só, minha gente. Eu tava matutando aqui. A gente descobriu que o seu Joaquim passou pelo Ernesto Ribeiro, né? Sim. Mas tem uma pista que tá aqui embaixo do nosso nariz e a gente não tá vendo. Qual pista, Montanha? Professor Tiago. É, ele é filho de Dona Diva, né? Estudou no Ernesto Ribeiro. Devia ser muito novinho na época, mas ele deve lembrar de alguma coisa. É, pode ser. Então, gente, deixa que eu falo com o Tiago. Agora eu vou ajudar. E olha, mãe. Você pode ficar sossegada. Que a minha mãe de verdade é você. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Tá, hein? Pessoal minha, essa galera tá me zoando, hein? É você, rapaz. Que foi? Ah! Não! É... Não é impressão, não. Ah, lá vem o chato de novo. O que que foi? Quer me falar alguma coisa? Vambora, meu irmão. Se enrola aí. Melhor do que te falar é te mostrar. Porque assim, todo mundo já sabe. Sabe menos você. Mas nada mais natural, né? Como sempre, você tem que ser o último a saber. Tipo, saber o quê, rapaz? Saber o quê? Não, fica tranquilo que daqui a pouco a gente vai ali e eu te mostro. Olha só, rapaz. Tu já sabe. Se tiver aprontando pro meu lado alguma palhaçada, vai levar um sacode tão sinistro. Ah, mas tão sinistro que tu vai ver. Fica tranquilo. Fica tranquilo, Peralta. Porque algo me diz que dessa vez não sou eu que vou apanhar. Vem. Quando uma pessoa diz, já, é porque é agora. Agora quando ela diz, já, já, é porque daqui a pouco. Então se entrou mais um já na história, é porque a coisa ficou mais grave, entendeu? Uma coisa que, sabe, essas coisas me intrigam, me incomodam. Isso não te incomoda, não te intriga, isso? É, nunca tinha pensado nisso. Nossa, faz um tempão que a gente tá aqui conversando, né? É, faz, né? Faz, é, eu adoro conversar com você. Sabe, expor minhas ideias e... Enfim, você tá gostando, né? Ah, tô, tô. Mas é que, sei lá, né? De repente, a gente podia tá fazendo outra coisa, né? Outra coisa? Aham. O quê? Ah! Tá, claro, claro, tá. Tá, tá, tá. Tá. Agora eu não entendi, entendi. Claro, não, claro, eu não entendi. Entendi. É. Volta aqui, Morena. Para, Andréias, Andréias. Para com isso, pelo amor de Deus. Eu não gosto barato, Morena. Vem aqui, dá um beijinho. Eu não te falei que ia ser a última vez, Andréias. Ah, tá, tá bom. Último beijinho, então, vai. Tá, tá, mas é o último, do último, do último, tá? Tá, tá. Então tá. E aí? Ah, quer mostrar o quê? Tá bom? É isso? Não. Epa! Ah! O que tá acontecendo aqui?